Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, o parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e Clara, todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos. Líticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Se está passando agora pelo canal, não tem inscrição? Por favor, se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe seu joinha. E, por favor, se inscreva e também divulgue o nosso canal para todos os seus contatos, que vai ser muito legal. Atenção, Porco a Paraguaia, no próximo dia 12 de julho de 2020. Com a ajuda de Jorge Galo, forte abraço a ele, vai estar ajudando por sinal do desenvolvimento deste evento. Em benefício do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, durante a paralisação do Campeonato Paulista, por causa da atual pandemia. Aguardamos maiores dados e informações postadas no particular do WhatsApp, às 8 horas e 52 minutos da manhã, desta sexta-feira, perdão, desta última terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Atenção, comercialinos, o que você acha sobre isso? Então, está aí, é mais uma ação em prol do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, visando obter uma renda nesse período estranho em que vivemos. Então, está aí, só que, por enquanto, nem sei se eu podia divulgar, porém, por enquanto, não temos que ter informações. Nós não temos, essas são as informações preliminares, nós ainda não temos informações mais exatas. Mas é a próxima promoção que vem aí, por sinal. Aonde a notícia acontece? O Campeon Cavalari aparece, volta o Jásco na bota. Wow!